Quem quiser comprar eu vendo Coração que não tem dono, sofre muito sem calor Eu estou apaixonado, quase louco, amargurado Nesta dor Hoje está fazendo o ano que ela foi e não voltou Me deixou O meu pobre coração de esperar já se canção Mó de amor Tristeza brilhe no peito, desde que foi esta flor Sou então mora em meu leito, esquecerá não tem jeito Que horror Hoje está fazendo o ano que ela foi e não voltou Me deixou O meu pobre coração de esperar já se canção Mó de amor Tristeza brilhe no peito, desde que foi esta flor Sou então mora em meu leito, esquecerá não tem jeito Que horror O meu pobre coração de esperar já se canção